Aqui na Conta Simples, a gente acredita que se aprende muito com as vitórias, mas de onde você tira os maiores aprendizados são dos erros, né? Então, das falhas que você comete. Então, você consegue contar para a gente dois ou três, assim, que você fala, olha, tive grandes aprendizados assim, ó. Tá, com certeza. Da primeira vez, assim, logo que a gente gerou resultado em 2016, por exemplo, era uma rotina muito linda, porque o negócio estava praticamente funcionando sozinho, era uma época que a gente tinha pouca competição, ainda não tinha tanto problema no Facebook e tal. Então, eu fiquei basicamente três meses com campanha rodando, entrando assim, olhando o celular, olhando ali os resultados, falando, caramba, tá lindo, tudo muito bem. Aí sentava e ia começar a ver sério. Oito horas do dia vendo sério, sem fazer nada, ia na rua, ia jogar bola, de noite mexia um pouquinho nas campanhas e tal. Então, um grande erro aí é ser complacente com o resultado, achar que ele vai ser aquilo ali para sempre. Isso aí não é. Então, nunca se acomode, busque sempre poder melhorar e inovar, porque o que você está fazendo, você pode fazer melhor. Então, não pode cair nesse erro aí, nessa parada, de achar que o resultado vai acontecer para sempre. Um outro grande erro aí da minha jornada, eu acredito, cara, que foi, em algum momento, eu achei que a habilidade técnica era mais importante do que a empresa em si, a gestão da empresa em si. Então, eu achava que, ah, cara, porque eu sabia fazer Facebook Ads e sabia pegar alguma coisa e botar para vender, eu achava que isso era mais importante do que saber desenvolver o time, saber fazer bons negociações, ter bons parceiros na empresa. Então, ao longo do tempo, com a experiência de várias empresas e tendo a minha própria 100% hoje, hoje eu sou o único sócio da empresa, eu aprendi que, cara, o todo é muito importante do que a habilidade técnica ali. O Cadu pode ser excedente em Facebook Ads e tal, mas isso não é suficiente para levar uma empresa inteira à frente, é suficiente para você quiser ficar naquele seu tetozinho ali, que o teu teto é você mesmo. Então, a habilidade técnica é importante até uma parte, mas depois você precisa se expandir para saber várias outras coisas. Hoje, por exemplo, em relação à mão na massa, eu faço muito pouco de Facebook aqui na empresa. A gente senta, olha os relatórios, discute as estratégias, vamos fazer isso, isso e isso, e aí eu toco para o time poder pegar e fazer, sabe? Então, todos são mais importantes do que um. Isso é um grande aprendizado também. Então, sempre se manter humilde nessa questão. O todo é maior do que a soma das partes, né? É, exatamente. Saber pegar... Pô, animal. Acho que, enfim, todo mundo vai ganhar. Formar o time, formar as pessoas é muito importante. E aí, acho que um outro terceiro grande aprendizado ali, cara, foi... É uma das coisas que eu... É uma das minhas frases de slogan, assim, que eu falo com a rapaziada, é que, tipo, em relação a Facebook Ads, cara, contingência é igual plano de saúde. Você paga para não usar. Então, em vários momentos, assim, da trajetória do resultado, o Facebook Ads é um grande recurso que a gente tem, as contas de anúncio ali. E se a gente não estiver sempre nutrindo ali a nossa contingência, sempre usando ela, uma hora o Facebook vai pegar a gente, a gente vai ficar sem conta para poder anunciar, e aí a gente vai parar a empresa. Então, nessa mesma época de 2016, por exemplo, que eu achava que eu estava complacente com o resultado, em abril, a gente passou três meses muito bom, em abril a gente teve o nosso primeiro problema de bloqueio e tal, e a gente ficou quase três meses sem anunciar, tentando voltar para resolver. Então, isso aí foi um grande aprendizado já, que, cara, eu nunca mais posso ficar sem essas contas aqui, sem isso. Então, ao longo da jornada inteira, foi desenvolvendo isso aí, nunca deixar o estoque de conta de anúncios baixar.